E aí galera, beleza? Hoje eu venho mostrar os acessórios que eu instalei aqui na minha MMT. Ela ainda está até sem placa ainda, mas eu já instalei um protetor aqui de motor. Esse protetor, eu optei por ele porque o slide eu vi que ele pode quebrar o motor, pode causar danos na moto. Então eu optei por esse protetor porque ele não é parafusado no motor, ele é parafusado no chassi. E como tem dois pontos de apoio, eu achei bem melhor do que instalar um slide. Lógico que o slide é bem mais bonito, né? Instalei esse HP Racing aqui também, essa ponteira. É fácil de instalação. Tem o DBKILLI aqui, ó. Ele diminui um pouco o volume e ele dá uma consertada também no grave, sabe? Ele tira aquele som embolado. No final do vídeo eu vou mostrar aí como que fica o som, beleza? Eu achei meio estranho que a minha veio com o canto de descarga, não veio aquele inox com brilho não, né? Veio um inox meio fosco aqui, ó. Aqui tem um espaçador, tá vendo? É, veio um espaçador pequeno e veio um maior. Eu fiquei na dúvida se eu colocava o maior na esquerda ou na direita. Eu não sei se eu fiz certo, não. Vou passar do outro lado aqui, ó. Mostrar como é que ficou do outro lado. É fácil de instalação, eu mesmo instalei rapidinho. Mostrar a moto assim, pra você ver como é que ficou com o protetor de motor. Quase que não dá nem pra notar, porque ele parece com a estrutura da moto mesmo. Então, você olhando de lado parece que faz parte da moto, sabe? Então, eu acho que ficou bacana por causa disso. Se eu pegar a visão por cima aqui, ó. Pra mostrar o que que ele proteja, ó. Gostei desse protetor barato. Não é caro. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei... Não sei se foi R$200,00 nele. Isso aí que eu tô falando, ó. Aí na... Nessa parte aí, ó. Veio um metal meio amarelado, tá vendo? Não veio aquele cromado bonito, não. Não sei porquê. Eu até cheguei a perguntar, mas eles falaram que é assim mesmo. É do inox. É... Eu instalei isso aqui rapidinho. Usando uma chave 12 e uma 10. E uma chave ALI. Rapidinho. Eu não demorei nem 10 minutos. Eu vou ligar a moto aqui pra vocês verem o som. Uma coisa que eu gostei dessa ponteira é o piso. Eu tirei o canto de descarga. Deixa eu mostrar o som primeiro. O som da câmera é muito ruim. Não dá pra ouvir direito não. Mas... Só pra vocês terem uma noção mais ou menos do som. Esse canto de descarga deve pesar mais ou menos menos de um quilo. Já o que eu tirei, o original dela, deve pesar aí uns três quilos. Então diminuiu o peso. Acho que já valeu por isso. Então é isso aí, ó. Tá aí a morte. Com Deus. Com Deus.